Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje nós temos mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast e você não me aguenta mais, né? Porque você sabe que sou eu aqui. E quem? O André Dias, como é que você tá? Tô ótimo, Carol. Obrigado por perguntar. E hoje nós temos um assunto muito interessante, né? Mais e mais a gente vê o quê, Carol? As pessoas perguntando pra nós. André, como é que eu chego na minha liberdade financeira? Como é que eu começo a investir? Quais são os melhores pilares pra gente conquistar os nossos dividendos? Quais são as melhores ações, melhores fundos imobiliários? A gente fica feliz que as pessoas cada vez mais estão vindo pra Bolsa de Valores, estão investindo em ações, estão saindo da poupança, que é o melhor caminho. E hoje nós trouxemos aqui o Leandro, do canal 500 Pratas. E o tema de hoje é 500 Pratas pra viver de renda. Estamos aqui com o professor Leandro Cabral. Muito bem-vindo, Leandro. Fala, galera. Eu que fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. E estamos aí, né? Vamos falar de liberdade financeira, investimentos. É isso que a gente gosta de falar e estamos aí, né? Bora lá. Leandro, uma pergunta. Você vê que às vezes eu e o André, a gente dá uma travada, olha um pro outro. Aliás, você tá muito bonito de branco hoje. É porque a gente às vezes se empolga aqui. Então, é normal. Irmãos às vezes batem a cabeça, né? Literalmente. Me fala uma coisa, Leandro. Você, como é que você foi parar? Porque, assim, as pessoas querem saber como é que ele virou influenciador, começou a falar disso, enfim. Então... Você se formou e aí decidiu. Como que é a sua história? Cara, não. Eu não tinha nada a ver com internet, com YouTube, Instagram. Eu era professor do Senai, lá atrás, em 2009. Só que não era bem o que eu queria. Eu queria mesmo era ser piloto de avião. Então, enquanto eu era professor do Senai, eu tava tirando a minha habilitação. E eu consegui me habilitar e fui piloto de avião particular por uns 3, 4 anos. Só que aí o que aconteceu? Conforme eu fui evoluindo na minha carreira, eu fui ganhando mais dinheiro, mais dinheiro. Na época, como piloto, eu ganhava um salário legal e tal. Mas eu torrava tudo, né? Eu nunca soube guardar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu quebrei em 2013. E eu fiquei numa situação muito complicada e cartão de crédito estourado. Se endividou, né? Se endividei. Virou uma bola de neve, né? E aí, veio um monte de problemas. Eu pensei, cara, o que eu fiz da minha vida, né? Pô, um cara que eu ganhava bem e agora eu tô aqui ferrado. Preciso aprender sobre educação financeira. E aí, eu comecei a pesquisar sobre educação financeira. Descobri esse mundo maravilhoso. Eu já tinha um círculo de amizades que a galera investia e que eram pessoas que cuidavam bem das finanças. Acabaram me influenciando de alguma forma. E eu fui indo. Descobri a Bolsa de Valores. Acumulei patrimônio em ações, fundos imobiliários. Cheguei na minha liberdade financeira, ali por 2018, 2019. E aí, eu pensei, cara, eu preciso falar disso pras pessoas. Porque eu tentava falar pros amigos, pros parentes, assim. Não que, ah, eu tenho liberdade financeira. Mas tentando explicar como funciona, né? Porque as pessoas não sabem que dá pra se aposentar através da Bolsa de Valores. E aí, eu pensei, olha, eu tô com vontade de dar aula. Faz muito tempo que eu não vou pra sala de aula. Eu também tive escola de aviação nesse meio tempo. Sempre empreendi, né? E eu pensei, eu vou dar aula no YouTube. Vou ver, vai que alguém assiste. Liguei as minhas câmeras lá. Já tinha umas câmeras mais ou menos lá. Não, o primeiro vídeo acho que foi no celular. Gravei com o celular mesmo. Falei um pouco sobre liberdade financeira, sobre investimentos ali. E não sei o que aconteceu, mas o vídeo foi pra frente. Eu fui gravando mais e mais. E hoje estamos aí. O canal 500 Pratas aí, com quase 200 mil inscritos. A escola 500 Pratas já estão com mais de 10 mil alunos aí. Ensinando liberdade financeira. Então, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu nem esperava que chegaria onde chegou. E eu sou muito feliz, muito realizado com isso. Porque o que eu gosto mesmo é de dar aula, né? Então, até a galera fala, pô, atua mais no Instagram. Às vezes, vai pro TikTok. Esse negócio de TikTok não é comigo. Eu gosto de... Nas minhas primeiras aulas, eu pegava o quadro branco lá, com o canetão. Eu faço isso até hoje. E escrevendo pra galera, adoro dar aula mesmo. É isso aí. Mais ou menos isso é a minha história aí no 500 Pratas. Como começou. Sabe o que eu faço isso também? Eu pego uma lousa que eu tenho lá em casa. E eu adoro fazer isso. Eu tenho lá minha caneta. E eu gosto de dar aula assim pras pessoas. Porque fica mais... Fica mais didático, né? Fica didático. Exatamente. Porque assim, o que eu quero? Eu quero levar de uma forma simples a educação financeira. De uma forma descomplicada. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é algo muito difícil. Que não vão aprender. E não, você vai aprender. A gente traz de uma forma mais simples. Pra que os brasileiros se sintam ali no meio, né? Se sintam que, poxa, eles podem começar. Até você citou aqui. E olha só que legal. Você, que às vezes, né? Você que muitas vezes... A gente sabe que tem muitos que estão endividados. Não sei se é o seu caso. Endividadas. Mas olha só. Ele contando a história que ele veio de dívidas. Veio de momentos difíceis. E conseguiu mudar a vida. Fez uma organização financeira, né? Organizou as finanças. E hoje conquistou a liberdade financeira. Então faz sentido pra você, meu amor? Às vezes você pensa que é impossível. Mas não é. Né, André Dias? Não, eu concordo. E eu me sensibilizo com a história do Leandro, porque eu também já passei por isso, né? Por certo tempo eu trabalhei no mercado financeiro e durante uma época eu também... Cara, eu me perdi um pouco, assim, sabe? Eu não conseguia juntar dinheiro. Eu comecei a gastar mais do que eu ganhava. E a sensação é horrível. Você... Eu sei como muitas pessoas que estão aí do outro lado se sentem. Você coloca a cabeça no travesseiro e você fala... Cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E amanhã? E se amanhã eu perco o emprego? O que vai acontecer comigo? Porque hoje eu ganho bem. Eu tenho um custo que eu... Né, devido eu ganhar bem, já era um pouco elevado. Só que assim, eu acho que o fracasso ensina muito, né, Leandro? Eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive nós aqui, a gente já tomou tombos. E eu acho que a gente tem que tirar do fracasso o ensinamento. A gente não pode se sentir um fracassado. Poxa, quem tá com dívida aí, dá pra mudar. Dá pra melhorar. Tá com muita dívida, pô, vai no banco. Chega no gerente e fala, meu, eu quero fazer um acordo contigo. Vende o carro, paga a dívida, começa do zero. Primeiro, começa a investir aos poucos, né? Até é importante, Carol, já falar aqui da nossa comunidade. Nós lançamos aqui a comunidade, eu vivo de dividendos, né? Você que já deve ter ouvido falar. Aqui embaixo tem o link com todas as informações no site. Tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários. Tem aplicativo pra você declarar imposto de renda. Tudo dentro da comunidade, já no valor, tá? Tem o contato com a gente. Tem o contato com a gente. Tem aulas dentro da nossa plataforma, lá na Hotmart. Vai ter um monte de aulas pra você aprender a investir. E notícias diárias, porque você vai ter aulas no site. E também tem lá no Telegram a comunidade dos alunos. Vem aqui embaixo, tem todas as informações. Vale muito a pena você conhecer a comunidade. Eu vivo de dividendos pra você que quer começar a investir do zero com pouco dinheiro. Porque é tanta coisa, tanto benefício, tá certo? Aliás, compras e vendas que eu e a Carol a gente faz em tempo real. A gente posta ali. O que a gente tá comprando? Fundos imobiliários, ações, cripto. Vai lá conhecer, tá certo? Mas, Leandro, antes de qualquer pergunta, ouvindo tua história, você que foi piloto, eu até ia fazer essa pergunta depois, mas eu vou fazer agora. Você investe em ações de companhias aéreas? Cara, não dá. Não dá. Cada um investe e bota o seu dinheiro onde quiser, né? Mas eu tenho uma tese que é assim. Pra eu colocar o meu dinheiro em algum lugar, eu preciso olhar os números, né? Porque, afinal de contas, o que é investir? Investir é você colocar o seu dinheiro em algum lugar que você vai ter um retorno. Então, eu sempre avalio os números. Às vezes eu vejo a galera dizendo assim, ah, eu vou investir nessa ação aqui, mas por que você tá investindo aí? Ah, porque todo mundo tá falando, deve ser a boa, né? Tá, mas e os números dela? Ah, não sei, não cheguei a olhar ainda. Você sabe olhar os números das ações? Não, não sei. Então, tá tudo errado, cara. Não é por aí que você vai ganhar dinheiro. Não é porque alguém tá investindo, né? Porque os famosos da educação financeira investem, que você vai investir e vai ganhar dinheiro. Não é por aí. E quando a gente fala de ações do setor de aviação, os números não me agradam, né? Tem gente que acha que dá pra tirar dinheiro daquilo ali. Se você especula, de repente, até consegue, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu invisto pra dividendos e pra longo prazo. E a minha tese de investimento é aquela. Quando eu coloco uma ação na minha carteira, é pra nunca mais vender. Tanto que a primeira ação que eu comprei, que eu vou falar só no final do podcast... Fica até o final, né? Tá na minha carteira até hoje. E já comenta aí. Hashtag quero saber qual a ação do Leandro. Senão também a gente não vai falar. Comenta aqui embaixo. A primeira ação tá na minha carteira até hoje. Então, a minha forma de investir, eu compro pra segurar. Ah, Leandro, mas você não vende em nenhuma situação? Eu vendo se perdeu os fundamentos pelo qual eu coloquei, né? Eu até brinco com a galera. O ideal é assim. Você vai comprar uma ação, escreve em algum lugar. Estou comprando por esse motivo. Uma vez por ano, você olha aquilo que você escreveu. Se mantém? Se mantém. Então, não tem por que vender. Ah, isso aqui mudou? Então, não faz mais sentido ter essa ação na carteira. Então, eu só vendo. Já vendi algumas ações da minha carteira porque perderam os fundamentos. E, resumindo então a tua pergunta, eu não invisto no setor porque os números não me agradam. Fora o setor que é um setor perigoso, né? Leandro, se a gente for ver, o setor de aviação aérea, a gente tem vários riscos, né? Por exemplo, as receitas, várias despesas das companhias aéreas é em dólar. E o dólar tem uma variação muito grande. Então, corre o risco. Petróleo, né? Que pode subir a qualquer momento. Também é cotado em dólar. É o combustível dos aviões. Manutenção. A legislação brasileira quanto à questão de companhias aéreas também é complicada. Então, tem tanto risco acidente aéreo, cancelamento de voo, tem tanta coisa envolvida ali que também me afasta. Eu também não invisto. E eu acho que, na minha opinião, é o pior setor. Não estou falando das companhias aéreas que têm qualidade ou não. Mas é o pior setor para se investir em ações devido a tantos riscos, né? Então, eu, na minha opinião, eu também acho que faz muito... Eu compartilho com a sua opinião. E você, Carol? O que você acha? Só para complementar, eu até... Eu costumo falar assim, ó. Quais eram as três maiores companhias aéreas no Brasil há 20 anos atrás? Varig, Vasp. 30 anos atrás. Varig, Vasp e tinha... A Varig era muito forte, né? É. Eu acho que era a Transbrasil também, né? A Transbrasil eu acho que é mais para trás ainda. Mas o fato é que não tem mais nenhuma. Exato. Quebraram todas. Nenhuma das que tinha. Quebraram tudo e tem outras aí que sempre andam mal das pernas, né? Ninguém sabe se existirão daqui a um tempo. Então, quando tem um setor que as principais empresas daquele setor passou algum tempo, elas não existem mais, é meio complicado a gente pensar no longo prazo. E na pandemia, a gente viu que muitas pessoas na Bolsa tentaram ficar especulando, como você citou, poxa, as empresas aéreas caíram 80%, agora é hora de comprar. E às vezes o cara não sabe por que está comprando aquilo. E tem que tomar cuidado. Por quê? Tem empresas que caíram muito, aí você fala, puta, caiu 80%. Só que pode cair 90%, pode cair 100%, pode quebrar. Então, muito cuidado. Muitas pessoas olham e falam, ah, vou investir na Oi porque a Oi caiu muito. Mas, pô, e se ela quebrar, você vai perder tudo? Então, quer especular, quer fazer, quer ter aquela pimentinha na carteira? Pô, trabalha com o mínimo percentual ali. Se perder, se virar pó é um dinheiro que não vai te fazer falta, né? Mas é isso aí, Carol. Nossa, nem fala, na época da pandemia, tinha uma pessoa que me ligava, juro, eu me sentia praticamente assim, a dona da carteira. Carol, azul caiu tanto, a não ser quem caiu tanto, o que você acha que eu compro? Vou fazer swing trade, né? Que é compra a ação e aí fica especulando que vai subir. Só que a gente, no fundo, a gente não sabe às vezes pra onde vai, né? A ação, a empresa, o momento volátil. E aí essa pessoa, putz, meu, me ligava todo santo dia, você sabe quem é, eu te contei. É, não vou falar o nome dele porque senão vai ficar fio. Pô, eu me senti a mãe dele. Não, você acha que eu compro azul, eu compro não sei quem, eu compro não sei quem? Ela falou, olha, faz o seguinte, dá uma respirada, acalma as emoções pra não fazer, de repente, né, algo ali que você tá, ah, daqui 10 dias eu venho, não ganho dinheiro. Agora, voltando um pouco, que eu acho importante a gente falar o assunto, lá atrás, você assumiu, né, e é muito legal que você fale sobre o seu erro, que você se endividou, né, que você ganhava dinheiro e perdeu, que é o caso de muitos. O que que você acha que você mais errou, que fez você se tornar, assim, um investidor naquela época, desculpa, se tornar um, me arrumar aqui, se tornar um, é, errar na sua vida? Então, essa questão aí de o erro, né, por que que eu cometi o erro? Cara, não tem segredo, é você gastar mais do que você ganha, não tem, porque o segredo pra você não, primeiro, se você quer ficar no zero a zero, você tem que gastar o que você ganha, que já não é o correto. Se você gastar mais do que você ganha, vai dar ruim. Agora, se você quer construir um patrimônio, ter uma tranquilidade lá na frente, quem sabe a liberdade financeira? Não tem outra saída, você tem que gastar menos do que você ganha. Ah, Leandro, mas não tá dando pra viver, então vai dar o jeito de ganhar mais, né? Faz alguma coisa pra você ter um salário acima da média. Que esse é um outro assunto que eu bato muito na tecla, porque eu digo pras pessoas, cara, não venha aqui se vitimizar, dizer que a média do salário do brasileiro é 2 mil, e é fora da realidade quando você fala num salário de 10. Cara, milhares de pessoas ganham mais de 2 mil, ganham mais de 10 mil, ganham mais de 20 mil, né? Como é que os caras fizeram pra chegar lá? Alguma coisa tem, e você tem que aprender a traçar o caminho dos vencedores, não ficar, né, criando o grupo dos fraquejados ali. Então, o que me fez errar foi isso, cara, eu gastava mais do que ganhava, né? E não ganhava mal, tá? Não ganhava mal, porque, pô, eu era piloto de avião na época, como professor de Senai eu já ganhava legal, e depois que eu virei piloto de avião ganhava mais, e eu abri uma escola de aviação também, né, em sociedade, então aquilo trouxe uma grana também, só que eu só ia, né, gastando, vamos gastando. É, você nem vê, né, vem a fatura de cartão e dá-lhe cartão de novo. E dá-lhe cartão, e aí... Eu acho que o maior erro do, principalmente de quem tá começando, sei lá, a sua vida até, é a questão de antecipar sonhos, né, Leandro? Eu acho que o cara tá ganhando ali, é aquilo que eu sempre falo, por exemplo, o Joãozinho ganha 2 mil reais e gasta 2 mil reais, foi o que o Leandro falou, já tá errado, o cara já tá no 0x0, só que ele foi promovido, começou a ganhar 5, pô, o Joãozinho vivia tão bem com 2, cara, ele poderia subir pra 3, já ia se dar mais luxo. Não, mas o que o Joãozinho faz? Ele quer gastar os 5, ou 6, aí o Joãozinho foi promovido, o Joãozinho é um bom funcionário, começou a ganhar 10, só que ele passa a gastar 10, porque ele antecipou vários sonhos. Sim, acontece muito. Aí o que acontece? Ele poderia ter subido de 3 pra 5, sobrar dinheiro, só que o Joãozinho perdeu o emprego, e hoje o custo dele é 10, aí como é que ele faz pra conseguir um outro emprego, não juntou dinheiro, não tem reserva de emergência, não tem investimento, não tem dividendos, o cara não pensou em nada. E aí ele quebra literalmente. E foi o que você falou, sabe, Leandro? As pessoas têm o costume de se vitimizar muito. Por exemplo, você conhece o nosso gestor dos nossos projetos, que é o Ivo Ruiz? Cara, ele praticamente saiu de uma comunidade muito pobre, muito, muito pobre, ele, a esposa e a família. Olha, ele ganhava comigo no começo 500 reais, cara, isso em 2019, tá? Hoje ele ganha mais de 15 mil reais por mês nos nossos projetos. Agora, o que que ele fez? Ele estudou, cara, a gente conheceu ele numa palestra. Na primeira fileira estava ele ali anotando informações com vontade de aprender. A gente chamou ele na palestra e falou, vem cá, você trabalha com o quê? Quer trabalhar com a gente? Eu te pago 500 reais pra você começar. Ele aceitou. Cara, e hoje ele ganha mais de 15 mil. Então, assim, parem de se vitimizar. O cara também não tem estudo, não tem nada, entendeu? Não é um cara lindo e maravilhoso, não veio de família rica. Ele foi lá e buscou uma renda extra, mas ele estudou. Só que as pessoas têm o costume de se vitimizar, Leandro. E hoje você vive de liberdade financeira? Hoje os seus dividendos já cobram os seus custos? Duas perguntas com respostas diferentes. Eu não... Eu posso viver de liberdade financeira, os dividendos cobrem o meu custo, mas eu não vivo de liberdade financeira. E isso eu acho uma coisa muito importante de ser falado, porque eu digo pras pessoas assim, ó, esse negócio de você pensar que depois que você alcançou a liberdade financeira não vai trabalhar mais, cara, isso não existe. Isso é utopia, porque você vai ficar doente, né? Até a mente precisa. Você tem que estar ocupado. Então, eu sou um cara que quando eu cheguei em 2018 ali, porque quando eu percebi que eu precisava sair da situação que eu tava, de quebrado, eu organizei a minha vida pra eu gastar bem pouco. E aí eu fui acumulando patrimônio com foco em dividendos, né? Proventos. Gosto muito de fundos imobiliários também. E aí foi crescendo, crescendo meus proventos, até que eles superaram o meu custo de vida. Eu pensei, cara, daqui pra frente, se eu quiser, eu peço a conta, né? Tô aposentado. Só que aí o que eu fiz? Eu continuei reinvestindo, investindo e trabalhando, e os meus dividendos crescendo, e o meu custo de vida foi subindo atrás dos meus dividendos. Então, hoje, eu tenho um padrão... Ou seja, desculpa te interromper, ou seja, você subiu o patrimônio pra depois subir os seus custos, é isso, né? Exatamente. Então, hoje eu sou um cara que eu tenho um padrão de vida, por exemplo, bem maior já do que quando eu me declarei livre financeiramente. Mas esse padrão de vida eu nunca deixo passar os dividendos que eu recebo, porque a qualquer momento eu posso dizer, ah, vou ficar um ano agora, vou sumir por um ano. E posso, porque aí eu tô aposentado. Só que, cara, quando você tem essa liberdade, por exemplo, aqui agora, ó, vocês me convidaram pra vir aqui no podcast. Pô, eu não moro em São Paulo, onde a gente tá gravando, eu moro lá no interior de Santa Catarina. Falei pra minha esposa, tá afim de fazer um passeio? Vão. Aí a gente tem uns amigos aqui, ó, já peguei, diz, ó, três, quatro dias aqui eu não vou fazer nada, vou só passear. Fomos na casa dos amigos, tomamos um café, fazemos um churrasco, saímos de jantar ontem, hoje tô aqui gravando, depois daqui nós vamos pegar um outro hotel, vamos passar ali, visitar umas cavernas, e depois vamos pra casa. Então, isso é liberdade financeira. Aí chega em casa depois, posso alguma coisa, trabalho com o que eu gosto. Então, a liberdade financeira, ela te dá essa liberdade, né, eu digo que a liberdade financeira é a mãe de todas as outras liberdades. Te dá essa liberdade de você viajar quando quer, fazer o que quer, trabalhar com o que quer, perde o medo de errar, porque quando você precisa do dinheiro, você se borra de medo de errar, né, porque se você errar, você pode perder o seu cliente ou perder o seu emprego. E aí, como é que fica? O cara tá endividado, ele fala, meu, como é que eu vou chegar no meu chefe e falar que eu quero ir embora? Agora, se o cara tem aquele colchão financeiro, tá investindo, já recebe dividendos, fica mais fácil ele escolher o trabalho dos sonhos, né, Leandro? Não, sem dúvida, sem dúvida. Você, cara, você se torna mais criativo, né, você perde o medo de errar e começa a fazer o que você gosta. Talvez aquele trabalho que você sempre teve, sempre sonhou em um dia ter, quando chega a liberdade financeira, você vai atrás, você vai trabalhar com aquilo. E aí, acaba dando muito mais certo, porque o fato de você não ter medo de errar, você vai confiante no negócio, e aí é que a coisa deslancha, né? Que foi o meu caso no Quinto às Pratas. Quando eu comecei em 2018, que eu tinha alcançado a liberdade financeira, aquilo dá um empoderamento, né? Tu pensa, agora não tem mais nada como... É, agora eu vou ajudar os outros, exatamente. E se der certo, deu, se não der, eu começo outra coisa. Se não der, não deu, então... Você não tem que depender daquela receita pra pagar as contas da sua casa, né? E aí eu fui gravar o primeiro vídeo nem pensando em negócio, pensando em ajudar os outros mesmo, como o cara falou. E de repente aquilo foi indo, e as pessoas, cadê teu curso? Quero fazer teu curso, quero aprender contigo, e hoje o Quinto às Pratas é a minha principal empresa. Eu tenho mais negócios, mas o meu principal negócio é o Quinto às Pratas, e que foi fruto da liberdade financeira, né? De você não estar preocupado em que o negócio tem que dar certo e tem que dar certo, que senão eu tô ferrado. Então, cara, a liberdade financeira é tudo de bom, que não tem ainda a corra atrás, né? Olha como é legal o que o Leandro citou. Ele era piloto de avião e professor do Senai. Ele não se organizava financeiramente, tinha mais dívidas, ganhava bem, tinha mais dívidas. Começou a estudar, conheceu pessoas, fez um network ali de pessoas que falam sobre investimentos, e começou a dar aula de investimento. Ou seja, ele buscou algo novo na vida dele, estudou, né? Como foi o exemplo do Ruiz que eu citei aqui, e começou a ganhar dinheiro com isso, que era algo que você não dominava. Olha que legal. Então, as pessoas, em vez de ficar se vitimizando, tem que estudar, tem que procurar algo, tem que... Poxa, eu preciso de uma renda extra, eu não sou feliz aqui. Tem que se mexer, tem que sair da zona de conforto. Agora, antes, eu vou falar aqui um dos erros que eu acho o principal, talvez, que você cometa na hora de você gastar dinheiro, de você perder também dinheiro. Agora, eu quero comentar de quem? Eu falei que o André Dias veio bonito com essa camisa, essa camisa veste bem. A minha camisa, ó, eu também... Você tá com inveja da minha camisa. Eu também, olha aí, ó, eu tô... Olha, eu tô chique, não tô, não, gente? Tô aqui, ó, camisa de linho, toda... Como é que fala? O pessoal tá me perguntando, dá onde que é esse pica-pau? É, e perguntando assim, dá onde é essa camisa? Porque ela é bonita, olha lá, nosso pica-pau, e tem um detalhe. Ó, é bonita mesmo. E eu tô de calça também, ó, olha lá, tá bonita, olha lá. E agora o André tá malhando, tá fortinho. Pro ano novo, já tô preparado, ok? A calça, o look, dá um zoom aí, editora. Olha lá, todo bonitão. Calça, camisa, tá bonitona. Mas tem um detalhe, a gente usa reserva, e é porque a gente gosta, a gente gosta da marca. Agora, chegamos aqui, o que que a gente viu? Eu amo tênis da reserva. Olha só, eu estou de tênis da reserva, olha aí. Dá pra ver ou não? Aqui, ó. Dá pra ver a sola do sapato. É, aqui, ó, deixa eu... Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Opa, olha aí, tênis bonito. E é parecido com o meu também. Agora, não é só a gente que tá de reserva, não. O nosso convidado também está. Vamos levantar os três tênis aí, ó. O convidado levantar o tênis ali. Olha lá, isso não foi programado, hein? O convidado veio de reserva mesmo. Olha lá. Tá vendo, gente? Bom, marca top, né? Super confortável. E pra encontrar, bom, quem quer saber onde a gente tá, né, comprando roupa, digamos assim, aqui embaixo tem a lojinha da reserva, né? Muitas pessoas, André, o que que é esse pica-pau? Onde vocês estão... 10% de desconto. Onde vocês estão comprando? Tem cupom de desconto, Irmãos Dias. Cupom de desconto. Tá aqui embaixo. Tem o nome do cupom aqui embaixo. Tem o site da reserva. Tem o QR Code aqui pela tela. Usa o cupom condenado. Que tem 10% de desconto no site inteiro. E detalhe, tem loja pelo país inteiro em shoppings. Vai lá tomar uma cerveja que eles têm em geladeira que eu sei. Ô, beleza. Vamos continuar aqui. Agora, o principal... Eu vou falar um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo. Meu amor, preste muita atenção aqui. Não caia nesse mundo de ostentação. Por que que eu tô falando isso? Muitas vezes você vê ali, né, aquela pessoa na internet, com aquela moto, com aquele carro, com a casa que parece uma casa dos sonhos. E aí você quer fazer aquilo. Você quer viver nesse mundo de ostentação. Preste muita atenção. Vá devagar. Acompanhe o seu padrão de vida. Por quê? Muitas vezes isso da internet não é real. E a gente sabe disso. Então, cuidado. Não vá se frustrar, ficar triste, porque você vê as pessoas tendo tudo. Ah, eu quero ter esse carro. Porque eu sei que faz sentido pra muitos aqui. Que de repente foram lá, compraram uma moto, viram, né, que não se parcelou. Enfim, não faça isso. É um dos principais erros. Não viva nesse mundo que esse mundo de ostentação e de irrealidades da internet, que a gente sabe muitas vezes, faz você gastar todo o seu dinheirinho aí suado. Agora, me fala uma coisa, Leandro. Indo para investimentos, né? Você falou sobre fundos imobiliários. É uma pergunta muito... Todo mundo tem a sua opinião. Você gosta de fundos imobiliários? Quais são os fundos imobiliários que você tem aí na sua carteira, que você acha que o iniciante deve estudar? Enfim, as pessoas que investem em fundos imobiliários. Cara, eu acho os fundos imobiliários uma das coisas mais fantásticas que criaram aí nos últimos tempos, né? Porque tem gente que compara fundos imobiliários com ações. E diz assim, ah, Leandro, eu não gosto de fundos imobiliários porque ações são muito melhores. Eu gosto dos dois. Eu digo assim, ó, não foram feitos para serem comparados. Ações e fundos imobiliários são classes de investimentos totalmente diferentes. Fundo imobiliário, você tem que comparar com o investimento em imóvel tradicional. Porque ele não foi em nenhum momento criado com a intenção de combater as ações, de derrubar as ações. Não tem nada a ver isso. Ele foi criado como uma alternativa para quem gosta de investir em imóveis. E que diga-se de passagem, é muito mais fácil. Porque não é todo mundo que tem 200 mil reais, 150 mil para começar a investir num imóvel hoje. Mas 100 reais, eu acredito que você consegue fazer sobrar aí. E com 100 reais, você compra a primeira cota de fundo imobiliário. Então, eu adoro os fundos imobiliários pela facilidade de... Pô, porque você tem que pensar em fundos imobiliários como uma casa alugada. Esquece esse negócio de especulação. A galera fala muito de especulação. Ah, eu não vou comprar essa cota aqui a 120 porque está caro. Daqui a pouco eu não vou conseguir vender por 140. Esquece isso. Fundo imobiliário é para você pensar como um imóvel. Você vai alugar. Então, eu sempre penso, pô, se eu comprar um apartamento para alugar, eu vou pagar na minha região lá, a partir de 200 mil. 200 mil, beleza. Vou colocar o inquilino lá dentro. Tem incômodo com o inquilino. Vou ter que pagar imobiliária. Vou ter que pagar imposto de renda sobre isso. Se eu precisar de uma grana, ou eu vendo o imóvel inteiro, eu não consigo vender só a torneira, só a sala, certo? E se eu for vender inteiro, não tem liquidez, demora. Se quiser vender rápido, tem que vender abaixo do preço. Então, é bom investir em imóveis. Não é ruim também. Conheço várias pessoas que investem diretamente em imóveis físicos. Só que todos esses problemas que eu vejo investindo em imóveis físicos, eu resolvo com os fundos imobiliários. Então, pô, inquilino não me incomoda. Porque tem uma equipe de gestão lá, pessoas competentes que fazem isso para mim. Imposto de renda, eu não pago. Liquidez, eu tenho. Se eu precisar... Pô, eu tenho 200 mil em fundo imobiliário, mas aconteceu um problema que eu preciso de 10 mil. O ideal é que você não faça isso. Tem que ter reserva de emergência. Mas vamos supor que aconteceu. Você pode vender só os 10 mil e continua com 190 investido. Não tem 200 mil para começar comprando um apartamento? Tem 100 reais para começar com uma cota. Então, cara, para mim, fundo imobiliário é a oitava maravilha do mundo. E o cara que não investe é porque alguma coisa ele não está enxergando ali, né? Eu gosto muito. Falando dos fundos imobiliários que você perguntou, eu prefiro aqueles fundos imobiliários mais tiozão mesmo, com mais característica de imóvel. Então, é claro que tem excelentes fundos imobiliários aí que a galera gira mais, né? O gestor gosta de pegar um prédio mais barato para vender mais caro daqui a pouco, né? Fica fazendo essa gestão mais ativa, que também gera dividendos aí. Mas quando eu estou olhando números dos fundos imobiliários, eu sempre procuro olhar quanto é que está vindo aqui de renda desse fundo imobiliário. Renda passiva mesmo, o inquilino que está lá dentro pagando, o aluguel. Ou seja, está rodando sozinho. E quanto é de renda que vem da gestão mais ativa, da compra e venda de imóveis ali? Porque eu não gosto muito quando a renda está vindo da compra e venda, da especulação imobiliária, porque aumenta o risco, né? Ou então a gente tem os fundos imobiliários, por exemplo, de construção. Pô, aí já vira uma empresa de construção, né? É um fundo que está financiando a construção civil. Então, eu já prefiro daí, nesse caso, investir direto numa construtora. Então, eu gosto mesmo do fundo imobiliário que simplesmente ele veio para substituir o aluguel do imóvel tradicional, né? Ao invés de eu ter um apartamento com inquilino lá dentro, eu vou procurar um fundo imobiliário que faça quase exatamente isso e eu coloco o meu dinheiro aqui. Mas vamos supor, se você puder citar três. Pô, Carol, acho que esses três da minha carteira eu gosto muito. Que vale a pena, né? Na sua carteira, lembrando que é na carteira dele. Quais fundos que você tem que você gosta muito? Olha, o FIB, que é o Fundo Industrial do Brasil, por quê? Principalmente por conta do imóvel que está por trás, que é o Perini Business Park, em Joinville. E quem não conhece, se for pesquisar, vai ver que é um dos parques industriais mais... É o mais tecnológico da América do Sul. Então, é um empreendimento fantástico. Eu visito lá de vez em quando. Eu já realizei trabalhos lá dentro. E, cara, aquilo parece um bairro de Joinville, né? Então, é magnífico aquele imóvel. E eu lembro que, quando eu nem investi ainda, eu entrava lá dentro em 2010, 2011, e eu olhava aquilo e pensava, pô, será que quem é o dono disso aqui, né? Tinha vontade de ser sócio desse cara um dia. E nem sonhava que eu poderia ser. E hoje eu sou. Porque a maior posição em fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira hoje é o fundo industrial do Brasil. E esse é o fundo mais passivão que existe da Bolsa. Não tem atividade nenhuma. Simplesmente, o dono lá que criou aquilo ali, ele pensou, cara, eu preciso de liquidez. E aí entra um problema do imóvel. Liquidez. Ele tinha um terreno gigante, um condomínio industrial gigante, mas precisava de dinheiro para fazer outras coisas. E daí, vou pegar dinheiro de onde? Vou ter que vender um pedaço do meu imóvel. E vendeu através do... Que separaram em dois fundos lá, né? Hoje o Perini Business Park, ele é separado em dois fundos. Um fundo familiar e outro é o fundo industrial do Brasil, que a gente pode investir. Então, simplesmente depois dessa divisão, nunca mais foi comprado ou vendido nenhum imóvel. Simplesmente o que gira ali dentro são inquilinos. E é o que eu mais gosto, né? Eu só olho se os inquilinos estão pagando em dia, quem entrou, quem saiu. Teve manutenção de inquilino ali. E vamos para frente. Então, eu realmente gosto muito disso. Um outro fundo que eu tenho e que eu gosto é o HGLG, pela gestão e tudo mais, né? Agora a gente está tendo esse probleminha aí do Credit Suisse, mas até falei para a galera... Você acha que isso afeta? Deixa eu te perguntar. Você acha que esse problema... Vamos falar em boato, porque é muita notícia que está saindo que o Credit está... Que pode quebrar, que o Credit Suisse... E muitas pessoas aqui estão perguntando... É legal você comentar, Leandro. Muitos seguidores aqui perguntando... Poxa, mas eu invisto em alguns fundos imobiliários do Credi, né? E, desculpa te interromper, mas já aproveitando essa deixa que você deu, existe algum risco para quem investe nos fundos imobiliários do Credi, essas notícias que estão circulando? Não, não tem, né? Porque aquela história... O fundo imobiliário tem três órgãos por trás, que é o administrador, o gestor e o escriturador, né? E esses três podem ser mudados a qualquer momento. Se precisou por algum motivo, tem como mudar esses três. É claro que o risco de perder o dinheiro não tem, né? Porque o patrimônio do HGLG não está ligado com o Banco Credit Suisse. Então, se o Banco Credit Suisse quebrar e tivesse os bens penhorados lá, não tem nada a ver o patrimônio do HGLG. Isso aí é intocável. O que nós temos do Credit Suisse no HGLG são as cabeças pensantes. É a gestão. E isso eu sentiria de perder, né? Porque um dos principais motivos de eu investir no HGLG é a gestão, que eu gosto muito. E isso talvez nós perderíamos, mas nem se isso perderíamos, porque simplesmente pode ir o Itaú lá e dizer, beleza, eu vou comprar essa casa de gestão e continua tudo que estava ali, a mesma equipe, né? E segue o barco. Então, o que eu costumo dizer também é, cara, investimento é igual o nosso da política, que a gente pode até comentar um pouco. Nada acontece do dia para a noite. O resultado dos ativos que a gente investe, fundos imobiliários, ações, não muda de domingo para segunda-feira. Demora anos para mudar. E o que a gente tem que fazer como investidor, é estar o tempo todo acompanhando para onde que são esses resultados, e aí eu vou tomando decisão do que eu vou fazer meu dinheiro. Eu digo para a galera o seguinte, você como investidor, você tem que focar no que você controla. O que eu tenho controle? A única coisa que eu tenho controle é onde eu vou colocar meu dinheiro. Eu não tenho controle se o Banco Crédito Suíça vai quebrar ou não. Eu não posso dizer, eu não quero que você quebre, porque eu gosto do HGLG. Não está sob o meu controle. Não está sob o meu controle. Agora, está sob o meu controle eu olhar se os resultados do HGLG vão continuar satisfatórios para mim, e decidir se eu vou colocar o dinheiro ali ainda ou não. Pronto. É nisso que eu foco. E o terceiro fundo? Que a gente quer saber. Aqui a gente puxa tudo para levar para nós. Mas eu gosto muito do HGLG. Eu acho que como de logística, se não for o melhor, está ali. Junto com o XPLG, talvez. Olha, se eu for colocar um terceiro fundo aí, eu puxo um de papel, que já é outra pegada, já, né? Não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, com a explicação que eu trouxe até agora, que a gente trouxe de fundos imobiliários. Mas eu gosto muito da gestão do Iridium, tá? Eu gosto da carteira... Tem bastante liquidez, né? Da carteira do Iridium, da liquidez, da gestão, do histórico, né? Porque, querendo ou não, fundos imobiliários é uma classe muito nova ainda no Brasil. Nos últimos dois anos, praticamente dobrou o tamanho da indústria, o número de ativos à disposição. E eu não gosto de ativos... Como eu invisto no longo prazo, eu não gosto de ativos que têm um histórico muito curto. Então, Iridium, a gente já tem um histórico maior e tal. Mas isso, galera, não quer dizer que não tenha excelentes outros. Mas eu tenho esses na carteira e sou super satisfeito com eles. E, por enquanto, não passa pela cabeça em vender, nem mesmo o HGLG, diante do que está acontecendo. Uma pergunta que é muito polêmica, que você estava comentando até dessa questão de investir em fundos imobiliários ou imóveis. Muitas pessoas que têm ali, né, que são mais humildes, falam que vale a pena comprar o imóvel e não investir em fundos imobiliários? Qual é a sua visão em relação à compra de imóvel, alugar imóvel ou investir? Porque é uma pergunta que as pessoas se fazem muito. Para si próprios, não para investir, né? Isso. Não, para si. Tipo, vale mais a pena alugar um imóvel ou, de fato, comprar um imóvel? Imagina que uma pessoa mais simples, vamos dizer assim, que tem menos dinheiro. O que vale mais a pena na sua visão? Olha, eu penso assim, ó, quando a gente fala de imóvel, casa própria, você tem que levar uma série de fatores ali e você tem que colocar na mesa e avaliar, né? Uma delas, sem dúvida, é a matemática da coisa, você sempre tem que avaliar os números. Agora, o que eu levo muito em consideração, quando a gente fala em casa própria, é o seu sonho. Sim. A segurança da sua família. Você tem que colocar isso aí em jogo. Não é só a matemática. Porque se a gente for resumir a avaliação, compensa comprar ou alugar só a matemática, compensa alugar. Compensa alugar por quê? Porque o valor de uma casa, você coloca em um fundo imobiliário e paga o aluguel e sobra dinheiro. Então, não tem nem o que ver. Você pega hoje uma casa onde eu moro, por exemplo, lá em Santa Catarina, tá ali na casa de 0,4%, 0,5% ao mês o valor que você vai pagar de aluguel. Então, pô, você vai morar num apartamento de R$200 mil, você aluga ali com R$1.000 por mês, certo? Agora, R$200 mil bem investido em fundos imobiliários, você tira R$1.700, R$1.800, quem sabe até R$2.000 por mês. Quase o dobro. Quase o dobro. Mas é aquela pessoa que tá começando, que ela fala, poxa, eu ganho aqui, vamos supor, né, um salário ali. Ela fala, ela fala, o que vale? Muita gente, eu tô falando isso porque a gente teve um vídeo que deu muitas pessoas ali comentando. Imagina que é uma pessoa que não tem esses R$200 mil, ela tá começando. O que vale mais a pena? Ela ganha um salário ali, né, mais apertadinho. Ela alugar, né, ou ela de fato comprar e de repente pegar empréstimo, consórcio? Então, mais uma vez, daí a gente volta pra matemática da coisa. Eu acho que tem que calcular. Se você, né, você vai ter que financiar 100% do imóvel... Nossa, vai ter um juros absurdo. É, vai ter um juros absurdo. Provavelmente não vai compensar. Não compensa. Então, se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que o valor que vai pagar da parcela, né, talvez você paga um aluguel, ainda investe a diferença ali, daqui a pouco você dá uma entrada e compra seu próprio imóvel. Então, primeiro de tudo, guardar dinheiro, né, é claro que a gente entende a realidade das pessoas, tem gente que vai pagar o aluguel, não vai sobrar nada pra guardar. Mas aí você tem um outro problema, que você ganha muito pouco. E não é que comprar imóvel tá difícil, você ganha muito pouco, aí você tem que mudar as prioridades. A prioridade agora não pode ser comprar um imóvel, aí tem que ser estudar, fazer uma faculdade, empreender, fazer alguma coisa pra você ganhar mais, porque aí quando você ganhar mais, vai ficar mais fácil de você guardar dinheiro e comprar um imóvel, né, e... Enfim, agora, se a gente for falar de alguém que já tem o dinheiro, porque isso também acontece, né, quem já investiu e fica nessa, ah, investidor não tem que ter casa própria. Eu discordo, porque eu vejo que depende da realidade da pessoa, né, se você gosta de ser um nômade, né, é, vou rodar o mundo, botar um mochilão nas costas, você não tem por que ter uma casa. Então você investe tudo em fundos imobiliários e vai curtir tua vida. Agora, por exemplo, eu gosto de viajar muito também, a gente gosta de botar mochilão nas costas e sair por aí, mas ao mesmo tempo a gente gosta de ter o nosso canto, né, pretendo aumentar minha família, hoje eu tenho uma pequenininha, vai fazer dois anos agora, então eu gosto muito desse lance família, quero aumentar minha família, e cara, tu ter um canto pra tu criar a tua família e viver ali, é muito legal. E eu já morei de aluguel, na época que eu já investia, eu morava de aluguel e não é nem porque eu não podia ter uma casa, é porque eu já trabalhava com internet e hoje a gente mora num sítio e não tinha acesso à internet naquela época lá, no sítio. Só que quando você mora numa casa de aluguel, você não tem tesão em fazer as coisas na casa, porque você sabe que um dia você vai sair dali e você vai perder tudo aquilo, você vai, né, você às vezes vai ter que voltar o que era para entregar a casa. Quando você tem uma casa, é um cantinho seu, você cuida com prazer, aquilo ali, aquilo te faz bem, te traz a segurança para você ficar ali com a sua família, então essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Então hoje, por exemplo, eu sei que sai mais caro eu ter a minha casa própria do que eu investir, tirar a renda dos fundos imobiliários, pagar um aluguel e ainda ficar com uma diferença. Eu sei disso. Só que eu não teria a segurança e o conforto e o prazer que eu tenho numa casa pagando aluguel. Então essas questões têm que ser levadas em consideração e não só a matemática da coisa. A matemática da coisa é super importante. Só que eu vejo muitos influenciadores, educadores financeiros falando só da matemática da coisa. E não é por aí, você tem que levar... Cada um tem a sua história. Você tem que sentar com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada e ver qual é a realidade de vocês. O que a gente precisa? A gente precisa de uma casa própria, a gente quer viajar, a gente pode alugar. O que vai fazer, vai trazer segurança para nós, para a nossa família, o que vai fazer a gente se sentir bem? E aí você joga tudo isso na balança e decide se compensa alugar ou comprar. Agora, Leandro, eu vi um vídeo seu falando que você construiu sua casa com 50 mil reais. Como é que foi essa história? Então, quando a gente decidiu, porque nós tínhamos um sítio já, mas estava só o terreno lá, né? E a gente pensou, cara, vamos botar o pé na estrada, eu e a minha esposa, né? E aí a gente pensou, mas vamos fazer uma casinha que vai ser o nosso porto seguro. Porque quem viaja sempre quer um porto seguro, você quer ter para onde voltar, uma hora cansa, né? Sim, cansa. E aí nós íamos sair do aluguel, porque nós morávamos numa casa legal, confortável e tal. Vamos fazer uma casinha lá no sítio. Uma cabana, bem cabana. E a gente começou a pesquisar na internet aquelas cabanas no meio do mato, assim, bem raiz, né? E a gente fez essa casinha de madeira, né? Fez só um concreto embaixo, fizemos de madeira uma casinha assim para um casal se virar. Cara, isso aqui está muito massa. Vamos botar o pé na estrada, vamos de carro, nós queríamos rodar o Brasil todo e depois sair para fora, né? E a gente vai ter o nosso porto seguro aqui. Mas aí as coisas mudaram, porque veio a pequena, tive problema de saúde com família, meu pai ficou doente na época, veio a pandemia e tudo isso. E aí a gente pensou, cara, quer saber essa casinha que era para ser só o nosso porto seguro, acho que nós vamos morar muito tempo aqui. E aí fomos morar definitivamente na casa. Mas a primeira casa, a gente gastou só 50 mil reais para fazer. E aí como a gente foi morada, e para você ficar dentro direto, a casa ficou apertada. E eu fui aumentando para um lado, para o outro, fui indo, hoje a gente está com a nossa casa bem legal. Até mostrei, fiz um vídeo, já tem vários vídeos no YouTube sobre a casa. O primeiro foi essa, a casa que eu gastei 50 mil. Depois eu fiz um vídeo, a casa de 50 mil ficou maior. E por último eu fiz, comparando com a do Primo Rico, que ele fez lá um, mostrou a casa dele, eu fiz, vou comparar a minha casa com a do Primo. Vocês vão ver que tudo que ele tem, eu tenho, só que vocês vão conhecer minimalismo agora. Porque tudo que ele tinha, que ele tinha 10, eu tinha 2, eu tinha 1. Pessoal, isso aqui é um exemplo de minimalismo. Para que ter 20, 30, se você pode ter 2, 3 e te atende super bem. Então, com um vídeo super legal, da hora, o pessoal gostou. É isso aí. A gente vai estar falando muito sobre dividendos, que é algo que as pessoas gostam muito e elas querem viver de fato. Quais são 3 ações que você tem na sua carteira que você fala, poxa, essas ações pagam bons dividendos e eu quero ter elas para sempre. Inclusive, já cita também, né, a sua primeira ação que não sai da carteira. Tá. A primeira ação que eu tenho, que eu comprei, que não sai da carteira, não é nem muito com foco em dividendos, que é a WEG, né, quem me acompanha sabe, a WEG, eu já tinha uma história com a WEG, o meu pai tinha trabalhado lá um tempo, é perto da minha casa, você vai ali em Jaraguá do Sul, que é na cidade vizinha de onde eu moro, cara, metade da cidade trabalha na WEG. Então, tem todo esse lance que eu pensava, pô, quando eu for investir em ações, eu quero ter essa empresa. E foi a primeira que eu comprei, tem hoje, e cá pra nós, pra mim, é a melhor empresa do Brasil, disparada aí, né, é, um beijo aí pra quem acha que ela tá cara, sempre tem a, aquela, a guerra, do não compro WEG porque tá cara, tá caro barato, e pra mim, a melhor decisão que eu fiz foi comprar, não sei hoje, mas, mas lá atrás foi a melhor decisão, né, e por isso eu não vendo. Agora, falando de dividendos, eu gosto muito da End Brasil, a End Brasil, pra mim, é uma empresa sensacional pelos, pela gestão, pelos números, e pelo segmento que ela está, que é o segmento de energia. Uma coisa que eu sempre falo é, a pirâmide de Maslow, pirâmide de Maslow, pra quem não conhece, você tem que dar uma olhada, né, que a base da pirâmide de Maslow disse lá, que você tem que começar com aquelas coisas mais básicas que você precisa, né, então, é alimentação, a água, aí depois você vai indo pra segurança, vai indo lá em cima pro conforto, e lá em cima só você tem os prazeres da vida. Então, quando a gente fala de investimentos, eu gosto muito de olhar a pirâmide de Maslow, porque, cara, você pega uma empresa como a End Brasil, primeiro que os caras já estão de parabéns pelo número, pela gestão, e aí você pensa, quando é que você vai poder parar de usar energia elétrica? Você não vai mais parar na realidade que a gente tá hoje. Então, se você perde o emprego, você tá ferrado de grana, tá endividado como eu já tive lá atrás, cara, você corta um monte de coisa. Mas a luz tem que ficar. Mas a luz fica. Eu fui viajar, fiquei dois meses no Canadá recentemente, conta de luz vinha, não tava nem lá acendendo a luz, mas lá do Canadá eu tinha que pagar a minha conta de luz, não para. Então, é um negócio que, quem tá começando a investir, eu acho que tem que pegar esse tipo de empresa na carteira, empresa que, que você sabe que não vai parar o negócio, certo? É claro que tem a concorrência, tem a gestão, tem um monte de coisa que você vai olhar. Mas, falta de cliente não vai ser problema, que já é uma grande coisa. Então, a End eu gosto muito. E se a gente continua nesse segmento aí, a Taesa é uma das minhas queridinhas, tem o pezinho do governo lá dentro, que é uma coisa que incomoda um pouco, mas, a gente nunca bota uma empresa na carteira ou tira por uma característica só, certo? Então, é uma coisa que atrapalha um pouquinho, pra mim, ter um dedo do governo lá dentro da Taesa, mas, pô, é uma excelente empresa. Então, eu não vou deixar de ter ela na carteira, só porque tem um dedo do governo lá no meio, certo? Sim. Então, é uma empresa que eu gosto muito. E, e se eu for colocar aí, né, algo mais pro setor financeiro, que também é outro, que eu não vejo a galera parando de usar, certo? Porque você pode tá, mais, com mais dificuldade que seja, na sua vida financeira, você tem uma conta no banco, em algum banco. Então, isso é outra coisa que não para, né? E, primeiro emprego que você conseguir, se você tá desempregado, você tem que ter uma conta no banco, então, não tem como parar, setor financeiro. Então, eu tenho que ter algum, algum banco na carteira. E, eu gosto muito do Itaú, porque eu vejo, cara, o Itaú, ele tá comprando tudo, né? E, e os caras estão aí pra, vão pro pau, né? Não tem erro. Só que eu invisto em Itaú, através de Itaúsa, né? E aí, entra aquela discussão, Itaúsa ou Itaú, você tem que entender o que a Itaúsa tá fazendo, pra decidir se você quer ter Itaú, através de Itaúsa, ou não, né? E, até quando isso vai fazer sentido? Pra mim, ainda faz, eu tenho Itaú, através de Itaúsa, né? Mas, tanto faz, se você tem, através dela ou não, é uma excelente empresa. Então, basicamente, eu acho que seria isso aí. Se eu for falar, três empresas que eu gosto muito, eu falei da WEG no começo, né? Porque, é... Ela não paga tão bons dias, mas é uma empresa muito, né? Muito boa. Exatamente. Muito consistente. Eu também acho que é a melhor empresa do Brasil, é, lucros crescentes. Cara, a gente viu que na pandemia, ela, acho que é uma das únicas empresas que conseguiu ali se sustentar bem, né? Agora, é, agora, Leandro, eu vi que você fez um vídeo sobre celular roubado, né? Tá acontecendo muito isso. E as pessoas ficam com medo. Poxa, roubaram meu celular, o que eu posso fazer pra proteger a minha corretora? Ou, enfim, você fez um vídeo falando isso, né? Como proteger nossos app de bancos e corretoras. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho isso super importante porque não tem como a gente ligar conforto e segurança ao mesmo tempo. Se você quer aumentar a sua segurança, você tem que abrir mão de um pouco de conforto. O contrário também, se você quer ter mais conforto, geralmente você vai perder um pouco de segurança. É muito difícil você ligar conforto e segurança. E o celular, cara, tá tudo na mão, né? Pô, você abre aqui, já faz um pix, tá tudo, resolve ali, é um conforto extraordinário. Só que não tem segurança nenhuma. Se você sai aqui agora, caminhar ali, alguém toma o seu celular, você pode abrir o aplicativo do seu banco, fazer um TED, um pix ali, e já era, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, me assusta um pouco. Por isso, eu sou um cara bem desconfiado com o celular. Por exemplo, se a gente fizer um negócio aqui agora, eu não consigo fazer um pix pra você agora. Porque o celular que eu carrego comigo não tem nada financeiro. O celular de aplicativo financeiro eu deixo em casa. É um celular que eu tenho lá só pra conta em corretora, em banco. Nós vamos fazer negócio agora, eu vou apertar a mão, mas você vai ter que esperar eu chegar em casa pra fazer o pix. Aqui eu tenho redes sociais, eu tenho coisa do dia a dia, né? Eu uso o celular pra, pra, né, pra me comunicar com as pessoas, pra gravar um story ali no Instagram daqui a pouco. É pra isso que eu uso, né? Se for almoçar alguma coisa, é o cartão de crédito. É, exatamente. Eu uso o cartão de crédito, o débito ali. Agora, os aplicativos eu tenho de movimentação financeira, eu tenho um celular que fica em casa. E ainda assim, eu uso duas, eu uso um aplicativo que ele pede uma senha, né? Então, se alguém entrou na minha casa e pegou aquele celular, ele vai ter que dar o jeito, né, de formatar o celular ali e conseguir acessar o aplicativo e nesse próprio celular aqui. Então, eu sou bem desconfiado com isso porque eu vejo que a pessoa, ela não se preocupa com isso até acontecer, né? Mas o que não falta são relatos aí de gente que perdeu dinheiro por conta disso, né? Porque eles conseguem entrar em tudo, né? Praticamente, eles são... Cara, eles são ninja. Se você acha que a identificação facial, o polegar lá, não adianta, né? Eles dão um jeito de entrar, né? Até eu sei que os aplicativos de senha que eu coloco lá, se os caras quiserem, eles vão dar um jeito de entrar. Mas cada barreira que você coloca a mais vai ficando mais difícil. Agora, pra mim, a melhor proteção é você não andar no bolso o celular que você tem lá os aplicativos da corretora, do banco, porque aí facilita, né? Vai até evitar você ficar olhando o home broker toda hora, porque não adianta, né, Leandro? Exatamente. Tem muita gente ficar ali o dia inteiro. E, aliás, um outro golpe que tá rolando muito, Leandro, eu tenho que tomar cuidado e eu quase caí já nesse golpe. Aliás, um outro golpe que tá acontecendo muito, Leandro, que eu tô vendo, por exemplo, outro dia eu voltei com táxi, faz alguns anos isso já, né? Eu saí de uma casa noturna, voltei, peguei um táxi, eu era solteiro ainda, e quando ele me deixou em casa, eu já tinha tomado umas e outras, e, cara, o cara deve ter pensado, pô, esse cara aí não tá 100% bem, né? Eu vou tentar passar a perna nele. E aí, aquela maquininha, cara, eu fui passar o cartão, o senhor quer passar cartão? Quero. Aquela maquininha bem pequenininha que às vezes você nem vê o valor. O cara digitou lá, deu, sei lá, 15 reais a minha fatura. Ele passou 1.500. Cara, e eu passei a senha, só que assim, eu confiei nele. Quando eu fui abrir a porta, chegou o SMS no meu celular, 1.500 reais. Falei, opa, falei, amigo, vamos lá. Eu fiquei dentro do táxi uns 40 minutos, até ele estornar, eu recebi o estorno, o SMS do meu cartão, liguei no banco pra ver se foi estornado, por quê? Se você passou os 1.500 reais, digitou a senha, vai ligar no teu banco depois, o teu banco vai falar, você digitou a senha, você está ciente do erro, não tem como passar isso pro banco. Pode abrir ali um acordo, o banco vai entrar em contato com o taxista, mas até aí o risco já é teu. Então, cuidado, passou ali a tua senha no cartão, olha no visor, antes de passar a senha, quanto você está passando. Cuidado, não seja preguiçoso ou preguiçosa. Me fala uma coisa, a gente está falando muito sobre viver de renda. E aí aconteceu um fato, né, do Rafinha Bastos, acho que ele falou alguma coisa no podcast, que isso é uma ilusão, enfim, eu não vi esse episódio, mas parece que você rebateu essa fala do Rafinha Bastos. O que aconteceu? É, na verdade, o Rafinha, ele entrevistou o Startup da Real, né, eu nem conhecia esse rapaz, o Startup da Real, e alguém me mandou, disse, pô, Leandro, olha só o que o cara falou aqui. E ele falou assim, alguma coisa, tipo, eu tenho pena dessa galera, que fica falando em viver de renda, isso não existe, tenho que trabalhar, não sei o que. Mas quem? O Rafinha? O Startup da Real. Ah, certo. E o Rafinha, meio que ele apoiou, disse, é, isso aí mesmo, isso aí não existe, esse negócio de viver de renda, se você quer ter as coisas, você tem que trabalhar, tem que ralar. E, pô, eu fiquei putado com aquilo ali, né, eu falei, os caras já não ensinam nada, ainda vem estragar o trabalho que a gente está tentando fazer. Vem ser animal brasileiro. De educação financeira e tal, né. Porque o brasileiro seja escravo do governo. E aí eu fiz uma análise, mostrando, peguei uns pontos que ele falava, né, mostrando, cara, não é isso aqui, não é assim que funciona, porque, cara, não tem, a gente aqui, é a prova disso, né, a gente acumula patrimônio, a gente ganha dividendos, eu hoje, eu consigo viver nos meus dividendos, não tem como você dizer que dá errado, porque o negócio é simples demais, e não é nem por ter pessoas que fizeram, é porque o negócio é simples demais. Se você compra uma ação de uma empresa, hoje, que paga dividendos, cara, você vai receber esses dividendos. Não é história isso, você vai receber. Faz um teste, pô, pega aí, 50 reais, compra uma ação lá da Indy Brasil, fica um ano pra você ver. Você vai receber os dividendos dela. Então, é regra de três, investir é regra de três. Se você comprou 50 reais de ações, e recebeu 5 reais no ano, deu 10%, dividendo de 10%. Se você tivesse 500 mil reais, você teria recebido 50 mil no ano. Se você tivesse 5 milhões de reais, né, e aí você vai multiplicando. Não tem segredo, investir é regra de três. Então, basicamente, o que você tem que fazer é tirar a bunda do sofá aí, criar vergonha na cara, e começar a guardar dinheiro. Eu concordo, Leandro. Não tem erro. Não tem erro, é regra, né? Se você investir 100 mil reais a 10%, você vai ganhar 10% de 100 mil reais. 10 mil reais. Multiplica, divide por ano, dá quase mil reais por mês. Então, existe sim como viver de rendimento. Se essas pessoas falaram que não existe, é porque elas mesmas não sabem investir o dinheiro delas. Agora, Leandro, uma pergunta, é possível alcançar um milhão de reais começando com 500 reais por mês? Cara, você chegar em um milhão de reais com 500 reais por mês, vai demorar. Vai demorar. Agora, o que eu digo sempre assim, você vai chegar em um milhão de reais se você começar com 500 por mês, porque é hábito. Você vai começar com 500, pode começar com menos, não tem 500, beleza, começa com 50 então. Você vai colocar 50, daqui a pouco você vai ver que é legal o negócio, você vai passar para 100, para 500, daqui a pouco mil não vai deixar você satisfeito. Aí o cara faz o quê? Ele dá um jeito de ganhar mais dinheiro. Então, eu achava que eu ganhava bem antes de quebrar. Ganhava bem, mas gastava tudo. Só que depois que eu comecei a investir, eu me esforcei muito mais para ganhar melhor. Porque é simples, eu pensava, cara, se em um ano que passou eu acumulei isso aqui, recebi isso aqui de dividendos, se eu tivesse ganhado o dobro, teria investido o dobro. Então eu preciso no ano que vem ganhar o dobro. E aqui ó, dá-lhe pau, empreendendo, fazendo negócio, correndo atrás da máquina para ganhar mais. Então você sai daquela inércia que é ganhar 2 mil reais por mês, bate o cartãozinho ali, 8 horas por dia, paga aquele carnezinho gostoso lá da Magazine Luiza, como diz a velha Luiza lá, né? Aquele carnezinho gostoso, né? Que vem aquele embaixo, né? É, vem aquele carnezinho gostoso. Tem que sair dessa rotina aí. E aí você começa a fazer a máquina girar e você corre atrás do negócio e você ganha mais. Então, cara, começando com 500 reais, se você não correr atrás do negócio, você pode até chegar em 1 milhão. Mas vai demorar. Vai demorar bastante. Vai ser lá no finalzinho da sua vida. Mas o fato é que se você começar com 500 reais, você vai sair da inércia. e daqui a pouco você vai estar investindo 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil e você vai chegar no 1 milhão muito antes. Quando eu comecei a investir, eu não sonhava que eu ia alcançar a liberdade financeira em 7 anos como eu alcancei. Porque eu fiz aquela conta que eu sou contra a conta de quanto tempo vai levar para a liberdade financeira. Eu não gosto disso. Por quê? Porque isso não é a realidade. Ninguém que começou a investir, que fez uma conta, a conta se confirmou. Quando eu fiz a primeira conta, eu pensei, cara, eu estou começando aqui com 20 e poucos anos, eu vou até uns 55 anos mais ou menos nesse negócio. Pô, 55 anos, já vou me aposentar bem antes da galera. Em 7 anos, eu alcancei a liberdade financeira. Mas por quê? Porque eu vi que o negócio estava dando certo e eu comecei a correr atrás demais da máquina. E aí o negócio antecipou. Então, esquece esse cálculo. Porque quando você faz esse cálculo, você chega à conclusão, não, diante dessa realidade, eu vou levar 30 anos. Aí você vai ficar na inércia por 30 anos. Exato. E não é por aí. Você tem que tentar antecipar o negócio e não pode parar. Você me lembrou uma história. Você me lembrou uma história interessante? Desculpa, Carol. Eu estava em um restaurante em Florianópolis e a atendente me reconheceu, né? Ela veio tudo emocionada comentar comigo que ela assistiu a nosso podcast, que era fã da Carol, que era minha fã. Cara, e eu fiquei muito contente, muito contente quando as pessoas reconhecem a gente e parabenizam a gente pelo trabalho, porque reconhecem que realmente a gente está aqui para ensinar os brasileiros, né? E aí ela me mostrou no celular dela a mensagem do marido. O marido falando, amor, nós recebemos do KNRI, lembra até hoje, do KNRI, três reais de dividendos esse mês. Mas no mês que vem nós vamos dobrar isso daqui. Então, foi o que você falou, me lembrou isso, porque é o hábito. O cara começa a receber um pouquinho e ele fala, meu, eu não vou comprar essa camiseta aqui agora, eu vou investir naquele fundo imobiliário que vai me trazer o dobro de retorno. Você começa a deixar de comprar besteira para começar a investir. Você começa a comprar o essencial para a sua vida e algumas coisas que não eram necessárias, você começa a focar onde? No investimento. Você não vai querer, ah, eu vou gastar tudo, mês que vem tem mais meu salário, não. Legal o que você citou. Não, e por exemplo, a galera que acompanha lá no Instagram sabe, né, que eu tinha até um mês e pouco atrás eu tinha um Fox 2012, né? E, pô, a minha esposa estava louca para trocar de carro já e eu sempre dizia, olha, desculpa amor, mas esse mês aí não vai dar certo, não vai sobrar dinheiro. Tudo investimento, cara. Por quê? A gente estava no momento que a bolsa não parava de cair. oportunidade em cima de oportunidade. Quer dizer, segura as pontas, porque nós vamos pegar um carro legal, porque a gente gosta de viajar, é segurança, para a família, é tudo, mas não dá, porra. É muita oportunidade na Bolsa de Valores, então o dinheiro que entrava era ações, era fundos imobiliários, então você muda a prioridade. Tem gente que diz, pô, Leandro, não consigo investir ainda, por quê? Porque eu estou pagando carro, é casa, é isso, é aquilo. Cara, isso tem que vir depois, você tem que colocar na frente os investimentos. E aí a bolsa deu uma respirada, começou alguma coisa, voltar a ficar um pouquinho mais caro, a planilha parou de pedir aporte, eu digo, não, agora vamos trocar de carro. Aí mês que vem a gente trocou de carro. Uma coisa que você citou é importante, a planilha parou de pedir aporte, ou seja, você tem uma estratégia definida para receber esses investimentos, isso é muito importante, todo investidor tem que ter uma meta, a tua estratégia tem que mostrar para você, é hora de investir ou é hora de parar? Porque senão você vai ficar comprando perdido, você vai ficar cego, né, Leandro? Exatamente. Sabe quando eu acho que as pessoas começam a se mexer e prestar muita atenção no valor do dinheiro? Quando elas perdem o emprego, quando aquela fonte de renda de repente pode mudar, pode parar, e aí elas falam, poxa, eu preciso poupar o meu dinheiro, eu preciso saber o valor do meu dinheiro, seja lá 100 reais, 200 reais, e quando a pessoa tem que sair do aquário, ou ela vai ter que sair do aquário ou o aquário vai quebrar, pode acontecer, ela começa a ter o quê? Criatividade. Ela começa o quê? A ver outras soluções na vida dela. Como ela vai fazer, ganhar dinheiro, e aí ela põe a mão na cabeça e fala, agora eu entendi muito bem que eu preciso valorizar o meu dinheiro. Você já percebeu isso? Tem muitas pessoas que elas estão acomodadas, elas estão acomodadas no trabalho. Ah, eu ganho aqui meus 1.500 e tal, mas ela perde emprego. Aí ela fala, hum, eu vou ter que ser criativa ou criativa e mudar de vida. E é aí que eu vejo muitas pessoas começarem a dar valor pro dinheiro, poupar e investir. Exatamente, foi o que aconteceu lá atrás quando eu ganhava bem como piloto de avião, eu não dava valor pro dinheiro, não tava nem aí, pegava, gastava tudo. Aí quando eu quebrei, porque na época bateu uma crise lá e meu salário caiu assim, coisa de 70%, só que o meu custo de vida ficou, né? E agora, como é que eu faço? E aí eu vi que dinheiro tem a sua importância. Eu tô falando isso e é verdade, porque eu vim da televisão e eu vi muitas pessoas que ganhavam muito dinheiro quebrarem, literalmente perderem tudo. Por quê? Porque aquela pessoa não se organiza e ela acha que aquele dinheiro vai ser sempre, vai ser aquele topo sempre. Só que de repente, o que acontece? Não é mais. E eu vi muita gente, pode escrever da televisão, quebrar, literalmente. Com certeza. Então, cuidado, né? A gente tem que orientar as pessoas. E quanto mais ganha, mais faz quebrar, né? Porque o tombo é maior. É aquilo que a gente falou do João, né? Ele começa a ganhar dois, gasta dois, começou a ganhar cinquenta, gasta cinquenta. A hora que perdeu, meu amigo, pra sustentar os cinquenta é muito difícil se ele já não tiver dividendos, já não tiver um aporte. Agora, Leandro, quais são as maiores sardinhagens que você vê os iniciantes aí nos investimentos de ações, fundos imobiliários, cometendo a sua visão? Cara, é seguir a dica quente. É comprar a ação do influencer. Se você sair daqui agora e ir lá comprar o HGLG, o FIB, a WEG, a END, a Taesa, só porque nós falamos aqui, você tá cometendo uma puta de uma sardinhagem. Você pode investir nessas ações? Pode. Você tem que aprender com a gente aqui a olhar os números, né? E ver se faz sentido. Quer ver uma coisa que eu gosto quando um dos meus alunos lá chega e diz, ô Leandro, pô, você investe nessa empresa aqui, cara, mas agora que eu tô entendendo um pouquinho das coisas, sei lá, não gostei muito não. Perfeito, cara. Tá aqui o teu diploma, pode seguir. A partir do momento que você tem a condição de saber que eu invisto numa empresa e você discordar de mim, é porque você tá fazendo sua própria análise. Daqui pra frente, você não vai precisar mais da dica de ninguém. Exato. Você sempre vai fazer a sua análise. Você foi estudar. Então, pra mim, não tem mais sardinhagem do que você ficar seguindo a dica quente. Até porque você é usado como massa de manobra, facinho, facinho, né? Porque a gente que tá nas redes sociais, galera, basta nós pegar aqui agora nesse podcast, nós podíamos ter combinado, né? Vamos pegar aqui uma ação com baixíssima liquidez e vamos falar que nós três estamos investindo nela. E dá aquele giro de mercado, né? É, invista porque é o futuro. Vocês todos iam lá, investiriam, a gente joga o preço pra cima, trocariam o WhatsApp aqui, ó, já podemos vender, a sardinhada comprou. Aí vocês vendem, aí a gente vende, a ação não vai mais pra cima porque o movimento acaba, né? É o que aconteceu lá com a GameStop, por exemplo, que ficou famosa, né? E aí o que que acontece? Pô, esse negócio aqui que eles falaram no podcast lá não deu certo. Acho que eu vou zerar a minha posição. Aí você vende, o outro vende, o outro vende, e o negócio despenca daqui a pouco e não deu em nada. Então foi aquele voo de galinha que acontece o tempo todo, por quê? Porque quem tem peso, seja através de audiência, como a gente tem aqui, ou seja através de aporte, porque a gente pode puxar o preço de uma ação com audiência, e quem tem dinheiro puxa com aporte. O cara vai lá dar-lhe uma boletada, joga o preço lá em cima, cria um movimento, a galera vai, vai na onda, depois ele zera lá em cima, cria o movimento pra baixo e o mesmo que pagaram pra subir, paga pra cair, né? Então, essas coisas de mercado você tem que estudar, porque senão você vai ficar pagando a conta dos outros. Uma das empresas que muita gente comenta comigo e que tem carteira é a Via Varejo. O que você acha da Via Varejo? Você gosta da empresa? Você tem carteira? Eu não gosto porque não é nem pelo modelo de negócio da empresa, né? Pelos números. Porque a margem do varejo ela é extremamente apertada. A gente pega ali um, dois, três por cento quando consegue ter margem, né? Ou tem. Então, aqui começa a aula, né? Você tem que entender um pouco de margem. E o que é uma margem de dois por cento? Cara, de cada cem reais que entra no caixa da sua empresa, dois vêm pro bolso. Travar escravo. Noventa e oito é custo. Então, um erro assim, ó, menor que seja da administração da empresa, subiu um pouquinho o custo, zerou a margem. E zerou a margem a empresa não dá mais lucro. E não deu mais lucro, começa a fazer dívida e vai pra baixo. Que é o que acontece com essas empresas de varejo no Brasil. Em momentos mais difíceis, elas zeram a margem. Então, isso pra mim não serve. Se for pra investir em empresa com margem baixa, você tem que olhar muito bem e entender o que tá fazendo. Aí tem uma empresa que eu tenho na carteira, inclusive, que é do varejo, só que não é do Brasil, que é a Costco. Lá de fora. Pô, a Costco, ela trabalha com margem de um, dois por cento. Mas aí você vai estudar a Costco, você entende que essa margem baixa é a estratégia da empresa. Faz parte da estratégia. Não adianta você dizer, ah, eu vou esperar ela melhorar um pouquinho pra cinco por cento, daí eu vou investir. Não vai nunca chegar à margem de cinco por cento. Faz parte da estratégia da empresa. E é extremamente bem administrada, os caras dão uma aula de administração. Quem quiser, estude a Costco que você vai entender. Então, é uma empresa que tem margem de um por cento que eu não me sinto nem um pouco desconfortável em investir nela com essa margem. Agora, via varejo aqui, né? As outras, né? Magazine Luiza. Não gosto. Não me sinto confortável. Nem não gostar da empresa. Eu não me senti confortável com os números. Se eu não me sinto confortável com os números, não tem porquê botar meu dinheiro lá. O setor, né? No caso. É, eu acho que assim, o varejo em si, que a gente tá falando que é o varejo mais linha branca, né? Que tá mais focado ali. A gente podia olhar pra trás, a gente via que Magazine Luiza, via varejo, Casas Bahia, era muito focado em geladeira, fogão, linha branca, né? E é um setor muito complexo. Até porque, foi o que o Leandro falou, elas trabalham com margem muito apertada pra conseguir lucrar. Vira um trabalho escravo, né? Outro ponto, se a gente for pegar fogão, geladeira, micro-ondas, são peças que a gente acaba trocando com muito tempo de espaço, né? Claro, essas empresas, elas vêm melhorando, vêm trabalhando a tecnologia, aumentando a variedade de produtos, mas elas ainda são muito concentradas nessa questão de eletrodoméstico. E hoje, querendo ou não, a gente também tem a entrada de novos players no mercado que estão fazendo concorrência muito forte pra Magazine Luiza, pra Via Varejo, que é a Amazon, Mercado Livre, você tem agora aquela Shopee, então tudo isso faz com que a margem que já é apertada possa ficar mais apertada, né? Porque se a gente pegar esse celular, ele é vendido na Casa Bahia, ele é vendido na Amazon, ele é vendido na Via Varejo e é o mesmo celular. Então o que vai mudar? É o preço, ou a entrega mais rápida ou a qualidade do atendimento, né? Que aí é muito difícil se destacar. Agora, no varejo, como o Leandro falou, eu concordo, a Cotsco é uma empresa fantástica nos Estados Unidos e que tem uma governabilidade muito boa, né? Outra empresa que eu posso citar aqui no Brasil de varejo, que também tem margem apertada, mas é muito bem administrada, é a Raia Drogazil, que apesar de estar num meio de um monte de concorrentes, é uma empresa muito bem administrada, trabalha com margem baixa, mas ela consegue espalhar bem os seus produtos e detalhe, é um produto perene. O ser humano precisa, por todo momento, estar tomando algum tipo de medicamento, né? Então, ele está sempre ali comprando, então ele consegue transformar uma margem baixa em lucro, né? Outro setor de varejo que tem uma margem um pouco maior, mas também tem que tomar muito cuidado, é a questão do vestuário, né, Leandro? Você pegar aí a Lojas Renner, tem uma margem um pouco maior, 7, 8, ou a Arezzo, inclusive, parceiro aqui nosso, né, com a reserva, tem uma margem maior, mas mesmo assim, por quê? Porque elas têm a marca própria, então elas conseguem aumentar a margem de lucro, porque assim, é a minha marca, essa camisa aqui tem uma qualidade, tem a minha marca, então você não vai encontrar ela no meu concorrente tão fácil, né? Aqui você tem um pica-pau, você tem a qualidade da marca, e isso te dá uma margem maior, eu concordo plenamente com o Leandro, eu acho que Magazine Luiza via varejo, para investir, só quem sabe e tem habilidade para isso, né? É, e eu vejo que essas empresas, elas têm que desenvolver uma estratégia de fidelização, né? Porque, basta você se colocar na, quando você vai comprar, né? Que nem o André falou, ah, vou comprar um celular. Cara, eu não vou dizer assim, ah, eu só compro na Magazine Luiza, eu vou comprar onde tem o melhor preço, né? E entrega mais rápida, melhor logística, melhor logística, melhor preço. Por exemplo, eu compro muito no Mercado Livre, às vezes até varia o preço, né? Um pouco ali, mas eu gosto da entrega do Mercado Livre, do Mercado Livre, eu gosto do aplicativo, eu acho que eles trazem de uma forma muito tranquila ali, muito segura, né? Fácil de encontrar. Então, tem tudo isso, tem o atendimento, mesmo o Mercado Livre... Geralmente é o preço, né? exatamente. Eu olho o preço, mas eu acho fantástico a entrega do Mercado Livre, eu acho fantástico o atendimento ali, e olha que é um atendimento que a gente... É tudo digital. Então, pra mim, Mercado Livre é uma empresa dessas é a que eu mais uso. Exatamente, mas é aquilo que a gente tá falando. A questão da logística é muito parecida, porque a Magazine Luiza também te entrega rápido, a Via Variaux também te entrega rápido, a Amazon te entrega, a Shopping, a logística delas... Mais ou menos isso aí, mais ou menos. Eu acho que a briga não é tanto na logística, a briga é no preço. É, mas eu vejo que você tem que focar numa diferenciação. Por exemplo, a gente fala da Cusco, os caras, o foco deles é a fidelização. A gente esteve no Canadá lá, a gente vê que o pessoal adora a Cusco, e o cara tem um cartãozinho e diz, não, vamos comigo porque eu tenho Cusco. E tipo, você se diferencia por ter Cusco. Então, um negócio assim que eles criaram uma estratégia de fidelização muito forte. porque se você não tem uma estratégia para segurar o teu cliente, você é mais do mesmo. Não é igual o mecânico do teu carro. O mecânico do teu carro, você vai nele porque você confia no cara. Você não vai levar na outra mecânica porque corre o risco do teu carro não ficar bom. Exato. Então, não é igual o celular. Eu não vou deixar de comprar no Mercado Livre para comprar no Magazine Luiza porque da Magazine Luiza o celular vai vir melhor. Vai vir o mesmo celular. Então, eu vou olhar preço e logística e dane-se o resto, né? Então, o desafio para os caras para conseguir segurar o cliente e dizer, não, ele comprou essa vez aqui e ele vai voltar a comprar o próximo produto aqui, é gigante esse desafio. É igual o supermercado, né, Leandro? Que você vai comprar, aí você entra no aplicativo e tem aqueles... O mercado, ele identifica os produtos que você mais gosta e ele coloca alguns descontos ou gera ponto. Troque mil pontos por um desconto não sei no quê ou troque por dinheiro. Tudo isso vai criando uma fidelização, né? Mas eu discordo um pouco, né, da fala do André. Por quê? Você vê que as pessoas até nas pessoas que a gente convive, elas falam assim, ah, olha lá, na madrugada elas vão comprar no mercado livre. Exemplo, a gente escuta muito isso. Por quê? Eu vejo lojas e às vezes eu entro no Instagram para ver que demoram para entregar os produtos. A pessoa fala, poxa, eu comprei uma máquina de lavar há dois meses, há três meses. Enfim, então às vezes... Nossa, mas dois meses, três meses já virou fraude, né? Aí não comprou na Magazine Luiza. Não, não. E nem na Via Varejo. Dois meses é muito. Eu digo, isso acontece. Comprou na loja do João que comprou ela. É pirâmide. Eu posso falar? Pode. Porque assim, aqui o André, ele corta a gente e vai indo. Por exemplo... Pô, mas dois meses para entregar a geladeira. Eu vi, mas eu já vi isso acontecer. Você entra às vezes no Instagram de uma loja e tá lá. Poxa, eu comprei, faz 15 dias que era para ter... Acontece, né? Então eu acho que a marca é muito forte às vezes. Eu tô falando aqui do mercado livre, mas tem outras marcas, mas porque eu gosto muito. Agora, mudando de assunto, tem uma ação que é batata. A gente pergunta e todo mundo fala dela, que é a Sanepay. tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que você, Leandro, acha? Então, primeiro a gente começa pela pirâmide de Maslow, né? Eu já falei. A Sanepay, ninguém vai deixar de beber água, né? Então, necessidade básica. Começa por aí. Isso já é uma coisa muito boa. A receita é previsível. Diferente do que a gente tá falando aqui de Magazine Luiza, essas outras empresas, a gente não sabe se eles vão vender ano que vem ou que vende hoje. Agora, enquanto a Sanepay estiver dentro do período de concessão dela, ela vai vender. Porque a gente sabe que o pessoal vai usar água, vai usar lá o saneamento, vai usar tudo aquilo. Então, a receita é muito previsível. Eu já elimino um problema sério aqui. Temos o problema do governo no meio, né? Isso, infelizmente, joga, aumenta um pouco o risco da empresa. Mas como a gente falou aqui no começo, cara, você não vai deixar de investir ou investir em um negócio por uma característica. A gente tem que colocar sempre tudo na balança e ver qual é o lado que pesa mais. E aí você determina o risco daquele investimento e se vale a pena investir ou não. Então, por exemplo, pra mim, a Sanepar hoje é uma das empresas mais bem geridas da Bolsa. Você olha, o número é maravilhoso. Paga dividendo pra caramba. Então, é uma empresa que é um exemplo de administração. se ela não tivesse o dedo do governo no meio, o risco estatal, com certeza ela valeria o dobro do que vale hoje. Então, o mercado, ele precifica as coisas. Você pode investir na Sanepar, você vai ter um excelente retorno em dividendos e futuramente, se você manter a posição com a empresa, vai ter até um retorno de ganho de capital muito provavelmente pelos números. Se isso tudo vai dar certo, se nenhum governo meter o dedo lá estragar tudo. E aí é que está o risco. E é por isso que você pode ter um retorno. Risco, retorno. Se a partir de amanhã a gente faz com que a gente privatiza a Sanepar. Não tem mais risco do governo. Sempre vai ter um pouquinho porque tem as concessões e tal, mas já diminui bastante o fato de ela ser privatizada. Beleza. Só que essa Sanepar no preço que ela é negociada hoje, não vai existir mais. vai ser outro preço. Basta a gente comparar as empresas de energia elétrica que a gente tem que são privadas e aquelas que são mais estatais. Difere o preço. Então, você também nunca pode olhar e dizer assim, ah, mas eu vou investir nessa empresa de energia aqui porque mostra aqui os múltiplos que ela é bem mais descontada do que aquela. Cara, o risco é diferente. Se ela é mais descontada, o mercado não é bobo. Você não é o único que está enxergando o que o resto do mercado não enxerga. O mercado não é bobo, o mercado é soberano. E o mercado é a média do conselho de todo mundo. Eu estou dizendo que gosta de Sanepar, você disse que várias pessoas dizem que não gostam e é justamente isso que forma o preço dela. Se todo mundo gostasse, ela valeria dez vezes o que vale hoje. Por que a WEG é falada por tantos que é a empresa mais cara da bolsa? Porque todo mundo gosta. Ninguém quer se livrar de WEG, né? Ninguém quer se livrar. Ninguém quer soltar. E agora, eu acho que a Sanepar, eu acho que ela apanhou mais do que deveria, sabe, Leandro? Porque, claro, durante a pandemia a gente viu que o governo se meteu, não deixou as tarifas subirem, teve o problema da falta de chuvas, que já foi corrigido, né? Então, o que eu digo? Eu acho que eu esperava um upzinho na Sanepar porque, pô, encheu os reservatórios, não temos mais problema de falta de chuvas, e ela continuou no mesmo lugar, ela até caiu mais. Hoje, acho que SAP 4, Sanepar, está cotada a R$3,50, alguma coisa assim. Muito próximo disso. Cara, e eu não vejo, ela está sempre ali, R$3,50, R$4,00. Não, e se você for olhar não só o preço, mas for olhar os múltiplos, está muito atrativo. Cara, nos últimos 10 anos ela não chegou nisso aí. Exato. Então, se você gosta de Sanepar, não porque a gente está, não leva como dica, mas se você estudou e gosta de Sanepar, é agora, é agora. Corre enquanto... Quando ninguém está olhando... Corre enquanto está na promoção. É que pode estar em promoção. Leandro, eleito nosso novo presidente aqui, Lula, como você acha que a Bolsa vai se comportar nos próximos meses, nos próximos anos? Primeira coisa assim, a Bolsa não depende do presidente. O presidente, ele vai criar alguma movimentação na Bolsa no curto prazo. Por quê? Porque o mercado, ele enxerga, não, se o presidente Bolsonaro ganhasse, seria melhor para essas empresas, para aquela. então a Bolsa, ela já precifica isso. Ah, o presidente Lula ganhou, vai ser pior para essas empresas, mas vai ser melhor para aquela, talvez. A Bolsa precifica de outra forma. Agora, o que vai se confirmar isso, é daqui a três, quatro, cinco anos, o resultado das empresas. Mas quais empresas que você acha que nesse momento, elas podem se beneficiar com o Lula novo presidente? E quais podem se prejudicar? Você acha que não muda o cenário nenhum? Eu não consigo... As estatais, por exemplo, não vão... É, eu não consigo, né, eu vejo assim, você como investidor, fica, para mim, olhando só pelo lado dos investimentos, eu particularmente não gosto do Lula olhando para os investimentos, porque eu acho que é um cara que ele quer intervir na economia, ele atrapalha os negócios, né, e a empresa, ela precisa de liberdade para se desenvolver. Quem sabe do que tem que ser feito com uma empresa, ou não é o gestor da empresa, ele que vai conduzir o negócio ali, né, então o governo não tem que ficar se metendo muito. O governo, quando ele é mais liberal, ele deixa as empresas evoluírem, tá? Então eu não consigo ver assim, não, essa empresa aqui vai melhorar muito com isso, eu acho que o cenário fica até mais desafiador. Falando aqui só de investimento, né, se você gosta do presidente por outras questões, né, tudo bem, tem outras questões, o mundo não é só dinheiro, mas falando de investimentos, eu não gosto dos governos de esquerda em geral, não é nem por ser o Lula, é por ser, é a agenda da esquerda, ela não é pró-mercado, então ela dificulta mais as coisas. Agora, isso não quer dizer que vai ficar ruim pra investir, por quê? Cara, não interessa o cenário, não interessa o cenário, sempre vai ter um punhado de bons negócios pra você colocar o seu dinheiro. e o que eu já falei no começo desse podcast aqui, o que a gente controla? Eu não controlo se o Lula ia ganhar, se o Bolsonaro ia ganhar, não tem como eu controlar isso. Agora, o que eu controlo é onde eu vou colocar meu dinheiro. E eu não vou sair especulando também, dizer, não, agora o Lula ganhou, é fim do mundo, eu vou migrar meu investimento 100% pro exterior. Não, simplesmente eu vou acompanhar pra ver o que vai acontecer agora. Eu já tenho parte da minha carteira no exterior, dolarizada, porque eu já enxergo um risco no Brasil, eu já enxerguei sempre, o Brasil é um excelente país pra investir, pra mim isso aqui é o paraíso dos dividendos, é a maior parte dos meus investimentos que estão aqui, mas eu tenho já um percentual lá fora. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar números, eu vou esperar daqui o primeiro trimestre, como é que as empresas vão mostrar, se as empresas estão piorando o número, pô, não é isso que eu esperava, vou procurar outro lugar melhor pra investir meu dinheiro, isso eu controlo. Agora, pode ser que eu esteja totalmente enganado e os números das empresas começam a melhorar ainda muito mais, e tomara que seja isso, e se for isso, eu continuo investindo no Brasil e peso mais a mão do Debobeau, eu trago dinheiro de fora ainda, dos meus investimentos no exterior, e trago pro Brasil. Então, cara, não tem que ficar investindo porque o Lula, porque é Bolsonaro, você tem que investir nos negócios, e nos números, e ponto final. O investidor tem que ser menos emotivo. Eu acho que as empresas já estão aí, muitas empresas que estão na Bolsa de Valores, elas já existem há mais de 100 anos, então elas já passaram por N governos, por N cenários políticos, e sobrevivem até hoje, continuam pagando dividendos, são empresas muito lucrativas. Claro que a volatilidade de um governo ou outro pode oferecer mais oportunidades, mas as empresas não vão quebrar, boas empresas estão aí, sobreviveram a Fernando Henrique, a Dilma, o Lula, a Bolsonaro, e estão aí, eu concordo com você, e aquela coisa que eu digo assim, cara, se você investidor está preocupado com o resultado da empresa, porque presidente A ou B entrou, imagina o CEO da empresa, o que o cara não está pensando? A empresa tem uma estratégia, que você falou, empresas centenárias, a gente tem aí no Brasil, a gente tem a Cabin, tem a Metal Leve, são empresas que cruzaram tudo isso, então como é que elas conseguem cruzar tudo isso? Tem um plano B, então o gestor das empresas já tem um plano, não, se o Bolsonaro ganhar, nós vamos fazer isso aqui, se o Lula ganhar, nós vamos fazer isso aqui, os caras já estavam tudo programados, agora é só executar, e empresa boa sabe atravessar qualquer cenário, se não conseguir atravessar um cenário difícil, na economia, na política, é porque a empresa não era boa, então não tem que botar o dinheiro nela mesmo. Chegamos agora no nosso momento pingue-pongue, e que nós vamos fazer algumas perguntas para você, Leandro, aí por exemplo, a gente vai te falar, Sabesp ou Senepar, Anitta ou Gustavo Lima, são coisas assim que você tem que, você não pode fugir, tem que responder, tá certo? Nescau ou Todd? E aí mais uma vez eu quero relembrar que nós estamos vestindo reserva aqui, que estamos lindos aqui, a camisa bonita, modéstia à parte, estamos bem vestidos, e o nosso convidado também estava de tênis reserva, não foi nada combinado, olha lá o tênis do Leandro, reserva, se você quer saber onde a gente está comprando as nossas roupas aqui, o Leandro, eu, o Carol, vem aqui embaixo, tem o link aqui da reserva, Irmãos Dias, tem aqui embaixo o cupom, tem 10% de desconto em todo o site, e também tem o QR Code aqui na tela. Carol, apresente para o nosso convidado o quadro Ping Pong. Vamos lá, assunto, aqui a gente não deixa o convidado, se o convidado não responde, a gente prende ele aqui na sala, e fica aí até uma semana. Tem que ter uma palavra só ou posso... Escolher uma ação. Ah, tá. Ah, tá. Uma ação. A ou B. Entendi. B ou A. Vamos lá. Vamos lá. Itaúsa... Então é recomendação, né? Vamos deixar isso claro, pessoal. Não é recomendação, são preferências que o Leandro tem, é uma estratégia dele. Ping Pong assunto, qual o melhor? Itaúsa ou Itaú? Eu prefiro Itaúsa. Santander ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Taesa ou Transmissão Paulista? Taesa. Irbe Brasil ou Porto Seguro? De longe, Porto Seguro. Investir no Brasil ou no exterior hoje? Brasil. Investir no exterior via ETF ou em ações diretamente? Ações diretamente. Bitcoin ou ações de dividendos? Ações de dividendos. Olha aí, Leandro não fugiu, você vê, a gente aqui sabe quando a pessoa fala, né, porque ela realmente estuda, e a gente assim... Tava fácil, tava fácil, pensei que ia ter que pensar mais. Tipo, 10 vezes 100 mais 5, tipo do Luciano Luke lá, o programa, né? 10 vezes 5 mais 10, a pessoa fala, ai meu Deus. Mas, o que é bacana, é que a gente aqui tá mostrando pra você, meu amor, que sim, você deve investir, você deve começar, tem organização financeira, é isso que a gente traz no nosso canal, pra que você tenha um futuro melhor, pra que sim, você tenha dividendos, e não é uma ilusão que você pode viver de renda. Trabalhe, ganhe seu dinheiro, melhore, né, o seu conhecimento. Então, é isso, meu amor, o que a gente quer aqui pra vocês, que a gente traz um podcast, com convidados excelentes, é, comece a investir, você deve investir, faça sua organização financeira. Carol, mas eu tenho 100 reais, 50 reais, comece, não é uma ilusão viver de renda. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês. Então, eu quero te agradecer, Leandro, bate papo super, assim, sabe, saber sua história, eu acho que isso, né, as pessoas se identificam muito com isso. E eu acho muito bacana que você trouxe todo esse caminhão de estudo aqui pras pessoas. Show de bola, eu que agradeço muito, fico super feliz aí, quando recebi o convite de vocês, pensei, nem pensei, né, falei, ah, vamos lá, vamos lá, pra falar de investimento, a gente tá sempre aí. E, galera, é isso, né, vocês viram aí, eu costumo dizer, não sou um profissional do mercado financeiro, e você não precisa ser, pra ser um investidor, investir pra todo mundo, é pra dona de casa, é pro chão de fábrica lá, que pensa que, ah, isso aí é coisa pra rico, não, é pra qualquer um. E, inclusive, quando eu tô dando aula de investimento, tô fazendo meus vídeos, eu procuro evitar, é, termos muito, termos técnicos, né, falar palavras difíceis, porque eu acho que isso afasta as pessoas, então eu procuro trazer pro linguajar mesmo, né, mais simples lá, popular, porque isso faz vocês entenderem que, cara, é pra todo mundo, né, e vamos investir porque, eu fecho com uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo que é, duas coisas podem acontecer na sua vida, você pode morrer amanhã, ou você pode passar dos cem, você tem que viver os dois casos, cara, não pode só guardar dinheiro, né, ser aquele muquirana que não faz nada, guarda tudo, porque, se acontece, de, você morrer amanhã, você não curtiu a vida, mas também você tem que guardar uma parte, porque, e se você chega no cem, né, com certeza, agora, Leandro, eu queria que você deixasse também as suas redes, né, onde que nossos telespectadores aqui, eles podem te encontrar no Instagram, no YouTube, nós vamos deixar aqui no link da descrição, os canais do Leandro também, se você gostou do Leandro, vai lá nos canais dele, aqui embaixo nós vamos deixar o YouTube, Instagram, mas eu queria que você também falasse, aonde que as pessoas podem te encontrar de uma forma mais fácil. Galera, a minha rede principal é o YouTube, 500 Pratas, é o número, tá, 500 Pratas, vai lá, e, minha rede principal, mas eu também estou no Instagram, Leandro 500 Pratas, e basicamente nesses dois, né, onde eu mais atuo, mas, principalmente, o YouTube eu procuro dar uma aula mais aprofundada, e, no Instagram eu mostro mais o meu dia a dia, moro no sítio, então eu mostro a minha vida lá, com a família e tal, e, também tem a nossa escola de investimentos, tem o site www.quinhentasfratas.com.br, que você pode ver todos os treinamentos, a comunidade, enfim, dá uma olhada lá, que estou esperando vocês lá também. É isso aí, galera, muito obrigado pela participação de vocês, se você quer saber quais compras eu faço na Bolsa, quais vendas eu faço, Carol Dias também, no mesmo dia, em tempo real, aqui embaixo você vai encontrar a Comunidade, Eu Vivo de Dividendos, que é a nossa comunidade, tem aulas, para você aprender a investir em ações, fundos imobiliários, tem um monte de bônus, carteira recomendada de ações, fundos imobiliários, aplicativo de declaração de imposto de renda, vem aqui embaixo no site, tem todas as informações. Da minha parte, um grande abraço para você, e bons investimentos. Um beijo, pessoal, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, até o próximo vídeo. Valeu, galera, abraço, até mais. E aí, Obrigado.